O sedentarismo está diretamente associado às doenças cardiovasculares, à obesidade e à diabetes. Vamos conhecer um projeto europeu que promove a prática de desporto, especificamente entre os adeptos de futebol. É em pleno estádio da luz que começa uma nova vida. O projeto Eurofit pretende mudar hábitos através da paixão pelo jogo dentro das quatro linhas. Como sempre, para quem está habituado apenas a apreciar, o difícil é passar à ação. Daí que se insista na motivação e nos benefícios que a atividade esportiva pode, de facto, trazer. Temos pessoas que têm problemas de diabetes, temos pessoas com problemas de hipertensão, quase eles todos têm obesidade. À semelhança do modelo aplicado na Liga Escocesa, participam neste programa três clubes portugueses, o Benfica, o Porto e o Sporting. Os participantes são adeptos que treinam nas instalações das equipas, onde são acompanhados rumo a objetivos concretos, como a redução do perímetro abdominal. Na minha profissão, por exemplo, trabalhando na área de comunicação, obriga-me a estar muito tempo sentado em frente ao computador. A Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa integra este projeto, onde os vetores de estudo assentam nos benefícios que não estão apenas ligados à atividade física intensa. Também estamos preocupados em que as pessoas tenham vidas menos sedentárias. Isto significa que passem menos tempo sentadas e se levantem mais no seu dia a dia. O londrino Arsenal também participa nesta pesquisa. De acordo com os dados, a nível europeu, sobre a adoção de programas físicos regulares, os homens continuam a ser uma minoria de 10% a 30%, calcula-se. É muito difícil mudar os estilos de vida. Muita gente nem sabe por onde começar. Por isso, aquilo que estamos a fazer é capitalizar a paixão pelo futebol na Europa. É um chamariz impressionante. É que sem esse apelo, seria muito mais difícil fazer passar a mensagem. Se for a esposa a dizer para irmos ao médico, bom, mas se for a nossa equipa, vamos mesmo. Depois dos treinos, vêm informações sobre mudanças nos hábitos alimentares. O açúcar acabou, os refrigerantes e tudo. Acabou. Não estamos a ensinar sobre a alimentação. Eles já sabem isto tudo. O programa consiste em mudar comportamentos e adotar hábitos saudáveis. Como matar o fosso entre ter a noção das coisas e passar efetivamente à prática? Diz quem sabe que é tudo uma questão de começar.